Gostaria de convidar a todos para o seminário que haverá no STJ sobre arbitragem societária, com foco na arbitragem coletiva societária. Com a coordenação do ministro Ricardo Cueva e do professor Márcio Guimarães do Rio de Janeiro, estaremos vários especialistas da academia e do mundo da advocacia, do mundo da arbitragem discutindo importantes questões. Então, esperamos todos às nove da manhã no STJ, no dia 6. Muito obrigada.